Oi povo, como hoje não tinha nada para fazer, não tinha nenhum assunto muito interessante para fazer sobre vida e a gente está sem fazer nada porque a gente tinha que o baile só ficar percebendo e aí foi cancelado, aí eu resolvi fazer um vídeo trazendo como minha primeira entrevistada a minha filha, minha obra-prima, minha criação, eu vos apresento, Marcela Caroline. Eu trouxe ela para falar bem de mim, né? Claro. Eu vou tentar, não vai falar. Então, fala aí, o que você acha de mim como mãe? Eu acho que eu sou muito maneira. Hã? Você é muito maneira. Só? Você acha boa, é ismática. Você gravou isso em algum papel? Não, cara. Olha a pessoa dela. Não, porque ela é essa. Não, você é chata, você é suportável, você é idiota. Você que fala isso? Não, você é a melhor mãe do mundo. É, mas é menos isso que eu estou te falando. Meu gente. Qual o melhor presente que você já ganhou de mim? Uma capa de celular. Preciso te pegar essa capa. Posso pegar essa capa? Você está querendo me arruinar? É isso? Está querendo acabar com a minha recuperação? Não, porque eu te dei para começar a vida, tá? Aí, ao longo da tua vida, eu te pergunto o que que você... Qual o melhor presente que eu te dei? Você fala que eu te dou uma capa de celular? Era de ouro? Não, mas era tipo uma carteirinha e pegava tipo o celular. Era muito bonito. Tá. Ela é bonito. Não, ela era porque ela começou a tirar minha película e o pedreiro... Desculpa. Ela perguntou ou não perguntou, gente? Não, aí tá bom, né? Aí o seu pai tirou um iPhone e eu te dei uma capa. Ah, não. Pera. Ela me deu um notebook também, gente. Um notebook. Ah, tá. Obrigada por ter lembrado. Se eu puder dizer que eu te dei até amor, né? É melhor que a capa. É amor, mãe. Não, sai. Tipo, você já pagou algum ícone por causa de mim? Não, lógico que não. Não pago um ícone. Ah, não. Você não paga? Não. Você não quer que eu te faça lembrar de Rui? Do senador, do governador, sei lá. O que que tem Rui? Panfleto. Coitado do moço. Hã? Não, gente. Aconteceu uma coisa muito feia. Eu quero que ela, com a cara de pauzinho dela, explique pra vocês o que foi que aconteceu. Gente, não aconteceu nada. Simplesmente, nós saímos pra fazer compras hoje. E aí, para de me puxar, pônei, maldito. E a gente saiu pra fazer umas comprinhas. E aí, na volta, eu já tinha recebido 475 mil panfletes desse Rui. E aí, eu já tava puta, com calor, derretendo, entrando em decomposição. Tinha zumbi saindo pelos meus poros. E ela queria que eu fosse educada no 400esimo bilhete do Rui. Aí, eu só falei pro cara, porra, não vou votar no Rui. Aí, ela achou isso um absurdo e saiu andando e falou que não ia ficar mais perto de mim. Vai continuar andando, eu, mas de manhã também foi muito triste. De manhã? Quando a gente falou, você ia pra comprar hoje, tá? O que eu fiz mais? Ah, filha, para. Você é muito fresca. Ela é muito patricinha, sabe? Eu odeio a patricinha. Não, ela fala que eu odeio a patricinha, mas ela é patricinha. Tá bom, tá, tá. Tá bom. Então, tá. Fala alguma coisa boa. Qual a minha melhor qualidade? Minha qualidade? Qualidade? Porra, cara. Você tem que pensar pra caralho pra falar uma qualidade minha. Não, que perigo. Não, pera. Qual a qualidade. Não, não precisa falar mais nenhuma. Não tem. Não, as pessoas já perceberam que eu não tenho nenhuma qualidade. Eu sei que você é muito amorosa. Você me dá conselho. Você é amorosa. É a melhor qualidade. Mentira. Beleza. Linda. Gente, desculpa. Foi uma péssima ideia pra ver esse pônei maldito para o meu canal. Porque ela foi paga pra acabar a minha reputação. É. Olha o que ela faz comigo. Gente, eu vou ter que me ouvir. Então, minha mãe, ela não tá muito bem. Então, vocês... Vocês são muito gente boa. Adorei que vai ser vocês. Mas é isso. Acabou por aqui. Claro. Então. Foi isso, né? Meu erro. Trazer esse pônei maldito. Mas não se preocupem. Que da próxima vez eu vou trazer convidados melhores. Pra falarem bem de mim. E pra entreterem vocês com assuntos melhores. Porque essa garota, ela realmente tem o quê de Carrie, a estranha, com aquele... Caroline, venha para a luz. Ai, não para, moça. Dá beijo. Dá beijo pro pô. Beijinho.